Olá, essa daqui é a máquina de costura modelo Singer M2605. Para começar a costurar e utilizar esse modelo de máquina de costura Singer M2605, comece posicionando esse retroz de linha nesse suporte de linha horizontal, coloque a trava de linha desta forma, procedimento inicial, encher a bobina de linha, posicione a bobina no aparelho enchedor de bobina, pegue a ponta do retroz de linha, passe nesse primeiro guia indicado como número 1, em seguida passe nesse pré-tensor fazendo este movimento desta forma, leve a linha até a bobina, faça algumas voltas manuais, posicione o pino do enchedor para o canto direito. Agora acione o pedal controlador do motor. Concluído o processo de enchimento de bobina, retorne o enchedor para o canto esquerdo. Agora para começar o processo de fazer a passagem de linha até a agulha, comece inicialmente mantendo essa alavanca levantada desta forma. Agora pegue a ponta da linha, passe nesse ponto número 1, passe nesse guia aqui na sequência, agora desça a linha neste ponto 3, chegando com a linha no ponto 4, suba novamente, movimentando o volante manualmente, posicione o estica-fio na sua parte mais alta, passe pelo estica-fio, agora desça até o ponto do prendedor de agulha. Chegando com a ponta da linha até o prendedor de agulha, passe a linha neste guia junto ao prendedor de agulha. Com a linha passada até o prendedor de agulha, movimente o volante manualmente e mantenha a barra da agulha no seu ponto mais alto. Agora com este recurso do passador de linha, passe a linha neste ponto desta forma, abaixe este mecanismo totalmente para baixo, até que a agulha do passador infiltre no furo da agulha. Confirmado, posicione a linha desta forma, encaixada nesta abertura aqui do mecanismo de passador de linha automático. Mantenha segurando a linha para trás desta forma e vá retornando este mecanismo até que ele faça a laçada da linha e o usuário já tenha acesso a puxar a linha pelo furo da agulha. Procedimento bastante simples e super fácil. Agora retire a gaveta de acessórios, movimente esta tampa desta forma para ter acesso a retirar a caixa de bobina. Retirando a caixa de bobina, coloque a bobina que foi feito o processo de enchimento inicialmente e passe a linha na mola da caixa de bobina desta forma até que a linha chegue neste ponto aqui. Retorne a caixa de bobina no conjunto lançadeira e tenha certeza de que esta peça ficou corretamente encaixada. Agora segure a linha desta forma, movimente o volante manualmente para pescar a linha da bobina manualmente. Feito isso, puxe as pontas da linha desta forma para trás da sapata. Procedimento de passagem de linha concluído. Retorne a gaveta de acessórios. Agora é só selecionar o ponto ideal com relação ao seu trabalho de costura e começar a costurar. Posicione o tecido abaixo da sapata. Faça alguns pontos manuais para confirmar que está tudo ok. Agora é só acionar o pedal controlador do motor. O modelo Singer M2605 é uma máquina de costura bastante fácil de utilizar. É um modelo de máquina de costura linha mecânica que já possui vários tipos de pontos disponíveis para fazer vários tipos de costura e reparos de roupas em geral. Esse então foi o procedimento de fazer a passagem de linha e encher a bobina no modelo Singer M2605. Acompanhe o canal para outras dicas com relação a esse modelo Singer M2605. Obrigado.